Estou indo agora lá em Porto Grande, lá onde fica em Recife, lá na casa do pai da minha menina. Já já eu volto, vou andar um pouquinho de ônibus, mas usando a máscara. Vou dar um rolé, ela está com saudade do pai dela, então vou lá levá-la, para ver o pai dela. Estou com uma coragem, estou sem coragem, mas eu tenho que ir assim mesmo. Ela vai fazer o aniversário mês que vem, então eu tenho que agradar ela um pouquinho, né? Vira a cabeça dela. Por enquanto, que lindo, né? Você não vai andar, velho, velho. Hoje é segunda-feira. Bora lá. Vamos botar andando. O aniversário está vazio, não tem quase ninguém. E bora lá para essa viagem. Eu fui também com uma escola, olha. Eu estou fazendo casa, né? Eu não vou levar a escola, eu não vou levar. Eu não vou levar a escola, eu não vou levar a escola. Eu vou levar a escola, eu não vou levar a escola. A gente sabe, até o tamanho de baixo, e vê que ele está indo. Amém. 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 Tem quase ninguém aqui na CHC. Amém. Quase ninguém. Está vendo que está tudo vazio. Vem, Laura. Vem, Laura. Vem, Laura. Vai. Eita, menina. Senta. 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 Vem, Laura. Vem, Laura. Vem. Vem. Senta. 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 Siis. Música 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 Música